Gente, são 10 horas e 58 minutos da manhã desta terça-feira. Donald Trump se apresenta hoje em A Justiça em Nova Iorque e se tornará o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a sentar no Banco dos Réus. Quem traz mais detalhes dessa história pra gente e como deve ser o dia hoje de Donald Trump é a belíssima, maravilhosa, chiquérrima e americana Miriam Spritzer. Americana ainda não, né? Só residente por enquanto. Mas sim, Donald Trump vai ter uma manhã bastante cheia, né? Ainda aqui é um pouquinho cedo, então ele deve estar começando a se encaminhar lá pra corte de Nova Iorque que aliás, uma informação interessante, fecharam absolutamente tudo lá embaixo pra que não houvesse nenhuma comoção e o caso dele fosse o único a ser ouvido hoje de manhã pra que depois então fosse voltar às atividades normais. Mas hoje não vai ser um dia tão cheio assim porque ele só deve chegar de manhã se apresentar à polícia, se apresentar lá pra ouvir quais são essas acusações que ele tem que responder. Vai fazer os fingerprints, vai colocar ali as suas digitais, fazer a foto que ele tanto quer fazer. Todo mundo tá falando muito isso, que ele quer muito esse mugshot, que é a foto dele sendo preso, pra utilizar na campanha dele e vai dizer ali se ele é culpado ou não destes crimes que tudo indica ser em relação à atriz Stormy Daniels, que ele fez um pagamento, né? Supostamente fez um pagamento pra que ela não comentasse nada sobre a relação extraconjugal que eles tiveram. Então é a questão da legalidade desses pagamentos que supostamente foi usado o dinheiro de campanha pra isso. Então tudo tá acontecendo aí, a gente ainda não sabe exatamente quais são essas acusações porque elas só vão vir a público após ele responder se é culpado ou não. E hoje à noite provavelmente nós vamos ter muito mais informações sobre essas acusações e como que ele vai responder a cada uma delas. Mas tudo indica que é sobre esse caso especificamente. E até então o advogado de defesa de Trump diz que eles vão querer de fato entrar e responder na corte e poder se defender e talvez até deixar que Donald Trump fale publicamente. Nenhum discurso dele tá autorizado até então. Existe uma expectativa de alguns protestos, tanto na frente da Trump Tower, que é onde ele mora, como perto da Scorthouse, que é onde ele vai se apresentar. Agora o prefeito de Nova York, o Eric Adams, pede que todos mantenham a calma porque afinal de contas a cidade tem que continuar funcionando e não parece ter nenhuma grande quantidade de pessoas ainda na frente de nenhum desses lugares. O comentário é que há mais repórter na frente da Trump Tower do que pessoas ali pra apoiar o presidente, o ex-presidente Donald Trump ou para ir contra ele. Então a gente vai acompanhar no decorrer do dia o que vai acontecer aí em frente à Trump Tower ou em frente à Courthouse. Bom, dia agitado nos Estados Unidos com a política americana e a Miriam Spritzer atualizando pra gente aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. E continua aí porque a gente quer mais de você, hein?